Mas se Romário é mil gol do tudo funk é mil por si Relacionamento nunca mais, eu não quero mais Ai, só quero ver bunda assarrando no pau do pai Ó, só quero ver bunda assarrando no pau do pai Tá louca de bala, com vontade de sentar Ai, pra tá na minha base, é pra um pau no pau do que é só Papapapá, parará, aquele pique né porra Ai, não vai, relacionamento nunca mais, eu não quero mais Ai, só quero ver bunda assarrando no pau do pai Ó, só quero ver bunda assarrando no pau do pai Naquele, 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 naquele pique né porra No baile da favela e ela tá como doitona No baile do pata não, ela tá como doitona Vai de coxa e toma, 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 vai Naquele pique né porra, ai, só vai, vai Ai, toma, ai, toma, vai, 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 vai Toma, 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 toma Ah, relacionamento nunca mais, eu não quero mais Ó, só quero ver bunda assarrando no pau do pai Ai, caralho, morra Bagulho doido Bagulho doido 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 Doido